Orlando aguarda um ano por um transplante de rim. Ele realiza hemodiálise três vezes por semana e recentemente encontrou uma doadora, a esposa dele. Graças a Deus agora já está tudo pronto, eu tenho um anjo em casa que é a minha esposa, está tudo pronto já para fazer o transplante, ela é minha doadora. Então está nos últimos finais já para ele chamar para eu fazer o transplante. Se Deus quiser, aí é visa nova e seguir em frente daí. A situação de Orlando ainda é diferente da Idinéia, que está na fila por um transplante de rim há um ano e dois meses. Três vezes por semana ela viaja de Saudade do Iguaçu até Pato Branco para fazer a hemodiálise, mantendo a esperança de que sua vez chegará. A gente sempre espera, eu já fui chamada duas vezes, mas não fui totalmente compatível com o rim, que era para ser feito o transplante, mas a fé continua. Setembro é conhecido como Setembro Verde, isso porque é um mês de conscientização e incentivo à doação de órgãos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, somente no estado do Paraná há 3.800 pessoas à espera de um transplante, sendo que a maior parte é para transplante de rim, seguido por córneas, fígado, coração, pulmão e também pâncreas. Assim como Orlando e Edneia, no estado do Paraná há 2.134 pessoas aguardando um transplante. Somente em Pato Branco esse número chega a 300. Desde 1985 até a semana passada foram realizados 1.026 transplantes de rim na cidade, um procedimento que vem se tornando cada vez mais frequente. Hoje se tornou uma cirurgia, um procedimento comum, vamos dizer assim, e cada vez com uma necessidade maior de transplantar pessoas que têm doença renal crônica no mundo inteiro. 10% da população tem doença renal crônica, a grande maioria não sabe disso. Atualmente, no Brasil, para se tornar um doador de órgãos, basta informar a família sobre o desejo de realizar a doação. A população precisa se conscientizar disso, que é cada vez mais necessário a gente estar pronto para ser doador de órgãos. Para que possa transplantar, seja rim, coração, fígado, pulmão, pâncreas, enfim, existe uma quantidade enorme de pessoas aguardando para serem transplantadas no Brasil e no mundo inteiro e vão que dependem da solidariedade de outras pessoas. Além da importância das doações de órgãos, a prevenção de doenças também é fundamental. As doenças renais, por exemplo, podem ser prevenidas. A principal causa hoje de doença renal em hemodiálise no mundo é diabetes. Uma doença bem comum que precisa ser tratada das mais diversas maneiras. Diabetes é a primeira doença, hipertensão arterial, a pressão alta é a segunda doença. Lembrar que boa parte dessas pessoas tem as duas doenças juntas e o controle disso é importante. O controle do diabetes, o controle da hipertensão retarda a evolução ou evita a evolução para a doença renal crônica.